Tá, eu imagino que esse elétrico vai ser bom quando eu tiver em boys. Faquinha com boys. Acho que agora eu consigo ir ele pra baixo também, né? Vai tá aberto. Quer dizer, a gente pode abrir, acho. Deixa eu ver. Eu acho que daqui a gente consegue quebrar, não é? Ou era só aquelas que é amarelinho? É só o amarelinho. Oh, meu Deus. Agora tá aberto aqui. Não é boys dessa vez. Just. Ah, ele aí. Agora é você dessa vez? O meu outro eu. Um anel que ele tá me dando. MK Breastlet. É igual o que a gente tem, a gente tem o JB. E aí ele me deu o MK. O que o MK faz? Entregue ao Just pelo Maxim como um memento. E eu tenho quase certeza que a gente vai precisar desses dois itens pra poder fazer alguma coisa no jogo. Agora, que momento? Não sei. Eu tinha vindo nessa parte do elevador, mas a gente não fez muita coisa. Porque eu pensei, mano, tem mais coisa lá pra trás. Aí eu voltei lá pra trás. Né? Eu acho que não vai ter nada aqui nos caminhos, né? Eu vou pegar o elevador mesmo que a gente sobe mais rápido. Tá, eu preciso explorar agora, né? Ai, meu Deus. Deixa eu descer um andar. Ah, tá. A porta da esquerda a gente não podia ir. Tá trancado. Aqui vai dar onde? Coração. Aí se a gente tivesse vindo aqui, a gente não teria conseguido, eu acho, né? Que a gente luteia só duplo. Opa. Pedra de armor. Nossa, eu tô com essa daqui do guardião até agora, né? Pedra de armor. É muito mais fraco. Uma armadura de couro. Com uns pedaços de metal. Que pode ser... Seam. Não sei o que é seam. Enfim. Tá, eu não vou entrar nessa porta agora. Não sei nem se eu posso chover, né? Já olha se a gente consegue entrar nessa porta. Trancado. Obviamente tá trancado. Castle top floor. Calma. Não vamos aqui ainda. A gente vai olhar ali embaixo primeiro. Trancado aqui. Um save aqui. Que bom que a gente até deu uma olhada aqui antes de subir. Acho que a gente precisa de algum item ou fazer alguma coisa lá na... Nessa parte de cima. Ou embaixo talvez. Ou no lado B. Eu acho que deve ser do lado B. Tá, eu vou subir aqui pelas escadas. Porque pelo menos a gente já vai salvando o mapa, né? Depois o outro lado é mais rápido. Porque é só um elevador. Tem um coletável por aqui ainda. Eu não lembrava desse chutezinho no ar aí. Nossa, olha que... Pera, daqui são bandeiras? Não, não são bandeiras. Parece bandeira. Quando dá o pause. Parece umas bandeiras, mas são... Raios de luz? Raios de luz. Nossa, os caras colocaram uns efeitos... O Boyz, calma. Achei que eu tinha caído no outro mapa. Deixa eu já testar isso aqui. Ah, é verdade. É chuva de... De faquinha. Trancado, obviamente. Fazer o caminho de volta, então. Ah, olha só. Pra direita, a gente... Na teoria, a gente encontraria com aquele outro a parte do castelo. Mano, eu tô gostando muito mais desse Castlevania aqui do que do... Do outro lá, mano. Esse daqui tá muito bom, véi. Apesar de ser chicote ainda, né? Mas... Pelo menos esse chicote aqui é mais rápido do que do... Do outro jogo lá, do Circle of the Moon. O Circle of the Moon era muito lento. Sei lá. Talvez porque se fosse um chicote normal mesmo, né? Não era um chicote de metal. Tá, tem um save aqui. Vamos pro Boyz, então. Salva aqui e vamos pro Boyz. E aí, Link, como vai? Meu Deus, olha o Minotauro. Deixa eu já, né? Colocar esse daqui. Esse daqui vai ser um pouco útil. Nossa, se o bicho ele tiver... Isso, fica aí, fica aí. Nossa! Ai! O bicho não me dá muito dano. Caraca, gasta muito. Não consigo usar a magia. Mano, eu tô tipo... Tanto faz, só vai. Vai ou racha. Morreu já. Que isso? A gente destruiu esse Minotauro. Era pra gente ter vindo aqui antes, talvez. Perfeito. Volto ao Labyrinth. Malboise, bonitão, mano. Que que é isso? Life Marksumper. Acho que, né, Minotauros em geral são umas criaturas muito incríveis. Livro de vento agora. O que você faz? É o especial do Richter, lá no Symphony of the Night. Que a gente fica arremessando um zilhão de facas. Olha, não é uma magia, não. Eu vou continuar com o de gelo. Acho que o gelo vai ser bom pra... Pro PVE, né? Pra continuar passando as telas aqui, os... Os monstros comuns. Até com alguns monstros um pouquinho mais fortes, né? Mas... É... Tinha até uma porta ali na direita que eu não tinha visto. Na andar de cima aqui. Ou eu vi, não sei. Ah, tá. É mais um Mercador. Zero, dois, quatro, meia, oito. Eu imagino que seja... Ué? A gente tá no level 26. Coração? Codidade de coração. Então, se eu vim aqui e fazer isso aqui, ó. Abriu o nosso Mercador. Agora, se vai valer a pena comprar alguma coisa dele aqui, eu não sei. Então, nos encontramos novamente. Bom que você está... Você parece bem. Estou feliz que você parece bem. O que eu posso fazer por você? Vamos lá. Comprar. Poção, poção, armadura. A gente vai ter alguma coisa que é melhor? Ó, tem coisa que é melhor com o Int. Mas defesa vai ser pior. Nova ring. Aumenta a força do... Da cruz. Não sei, mano. Pra mim não tá valendo a pena comprar nada desse cara, não. Pronto. Agora que já tá tudo explorado. Lá vai a gente voltar tudo de novo. E de novo. Tá, esse canto não tinha vindo. Ô, louco. Por essa eu não esperava. Achei que a gente tinha que matar o bicho. Ah, mas o Mercador, mano... O que você faz de diferente? Mapa do Castelo 2. Perfeito. Vamos comprar, então. A única coisa interessante pra mim comprar. Mas parece que ele muda. Cada lugar que ele aparece, ele tem uns itens diferentes. Esse mapa do Castelo 2 não tinha, não. E, obviamente, a gente já explorou quase tudo do Castelo 2. Ô, caramba. Coração máximo. E mais uma porta que a gente não consegue vir. Essa porta... É, é a mesma porta. Caraca. Mano, como é que eu não peguei esse negócio aqui? Redstone. Parece um negócio do Minecraft. Adiciona fogo. Eu tenho que lembrar disso daí também, mano. Como tem elementos nos equipamentos, nas armas. Tem que lembrar no que... Surprise, motherfucker! Tem que lembrar aqui, né? Eu tenho que, às vezes, trocar os... Os encantamentos nas armas pra poder... Usar algum boss, por exemplo. Ai, uff! Com o Bonk, mano. Esse daí... Acho que dá pra fazer um combo, hein? Vlad Ring. Mais um desse item do Vlad. Que daqui acho que vai aumentar mais um status, né? O que que era? Aumenta o Luck. E um Heart Max. Mano, mais uma dessa porta aqui. Trancado. Mano, como é que eu abro essa porta? Se eu descobrir como é que eu abro essa porta aqui, vai ser bom. Por enquanto, o que eu não sei, vai ser complicado. Held Max in Braslet above head. Agora abriu. Meu Deus do céu. Olha! Nossa, olha essa entrada, velho. Opa. Mano, a referência total ao Symphony of the Night. Olha essa escadaria. Hint card 3. New before the round gate. To be taken to a different place. O que? Entendi foi nada. Ah, pera, calma. Oh, meu Deus, volta. Eu consegui interagir aqui, acho. Nossa senhora. Deixa eu salvar o jogo. Salva. Ó, se eu interagir aqui, é. É que a gente volta. Mas eu vou... Acho que se a gente vir aqui, a gente já vai fazer o primeiro final do jogo. Mas, obviamente, vai ser o final ruim. Nossa senhora, o dano. Nossa, horrível. Calma, calma. Volta, volta. Deixa eu colocar o... Meu Deus. De raio? De raio era bom. Vamos andar dando pra caramba isso, hein? Morreu. Morreu. E ela foi levada. E ela foi levada. E aqui a gente vai ganhar alguma habilidade, não é? Não. Máximo de corações. Máximo de vida. É... E pra lá? E ali? E acho que não era pra gente ter conseguido derrotar esse boss agora, talvez. Não sei. Não sei. Ó, tem coisa pra cima, né? Não, em cima é aqui. Mas, obviamente, a gente não alcança. E tá trancado também. Ok, explorado. Inclusive, eu vou... Não, não vou explorar ali na direita, porque, né? Tá, agora a gente tá do outro lado aqui, que a gente não conseguia chegar, né? Ah, agora abre. Eu não vou conseguir voltar? Ah, consigo voltar também. Caramba, viu? Mystical Hobie. Mystical Hobie. Olha, eu tô com os corações máximos aqui. A gente nem precisa mais. Tá, e aqui a gente já chegou... Chegou em uma parte que a gente já tinha vindo. Só que tava bloqueado a porta. Então eu não vou precisar vir pra cá mais, né? Esse canto aqui a gente já... Já tá tudo explorado. Inclusive, eu posso voltar a equipar os meus... Os itens aqui. Qual que era? A gente pode pegar o portal e continuar seguindo... Daqui de cima. No lado A. Nossa, e... Ah, tá. A gente iria vir aqui e ali naquela parte da esquerda, salvo o jogo. Depois voltava pra cá pra vir lotar contra o boss. Se... Não, a gente não ia conseguir. Ia tá trancado. Eu acho, né? Pelo menos. Pô, mercador. Eu nem sei... Nem sabia o que precisava pra encontrar ele aqui, mas a gente encontrou. Tá, não é aqui. O item lá que eu quero comprar da bota de pulo duplo infinito é só quando a gente pegar level 50. Ou seja, vai demorar. A gente tá em que level? 29 agora. Meu Deus. Vai demorar muito. É late game total. Bom, o legal é que pelo menos a gente já tendo explorado lá do... Um dos dois lados, na verdade, a gente já... Fica mais fácil de explorar o segundo lado. Que aí... Basicamente é o mesmo sprite, né? O mesmo... O mesmo mapa, então. Ah lá. Boys. Pra cá tinha save, não era? Nossa, a gente teria feito muito mais progresso se eu não tivesse ficado perdido. E on... Na semana retrato... Ih, é esse você de novo? Level 2 agora. É o revanche. 82 danos. Meu Deus do céu. Deixa eu testar esse negócio aqui, né? Eu tô simplesmente atacando fogo. Acho que fogo aumenta 2 por causa do bônus de defesa, de ataque. Acho que ele não vai perder pra nenhum desses elementos. Me perguntou, é... Os críticos-críticos-críticos rolando solto aqui. Morreu Ok, mais uma vez esse minotaulo Minotaulo Minotauro soladinho Deu nem pro cheiro, velho Esse bicho foi muito fácil de novo O que que tá aparecendo? Ai Oi O que é isso? Adicione Stealbolto Nossa senhora, como assim? É um alcance maior? E o que isso nos beneficia? Tá, pelo menos esse mapa aqui é rápido de explorar Bem rápido Por sinal Nossa senhora Tá, eu imagino que esse coletável Seja ali pra esquerda Que a gente não conseguiu ir Ou lá em cima Lá em cima acho que já não é A mesma área Chandelier Save Nossa, os saves estão tudo muito longe Ou é ali pra esquerda Ou é aqui pra baixo Pra direita Nossa senhora Eu acho que eu vou vir aqui pra esquerda primeiro Porque pelo menos a gente já deixa tudo, né Já explorar tudo Será que a gente vai poder ir Nossa senhora Tem um mercador aqui O que que você vende? Magic necklace Esse colar de mágico faz você ficar mais inteligente Ou seja, acho que deve aumentar nosso dono das magias, né Então Nossa, os dois estão aqui Eu tô lembrando Tá vendo memórias do Circle of the Moon Eu fazendo esse esquema assim, né De ficar com um de vida E usar o replay o tempo todo Meu Deus do céu Foi um caos aquilo Passar aquela Aquela arena lá Foi muito ruim, mano Ai, um save E pra esquerda É o portal E aí pra onde que esse portal vai levar? Não tem portal aqui Vida máxima A gente veio pra cá literalmente pra nada, né A gente pegou só pra explorar Tá certo Ah, lembrei que que é aqui Aqui é onde que a gente coloca os As decorações que a gente acha no jogo Tá bonito Bonitão Mas eu não vim aqui no... Não, eu vim Ué Que estranho Tava mostrando tipo um quadradinho Como se eu só tivesse explorado uma parte só Tá, vamos lá Esse lado aqui a gente só veio no lado B, né Ó, é muito estranho explorar assim Agora aqui a gente tem uma... Uma... Um norte, né Meu Deus, mas esse bicho... Nossa, agora ele tem um esqueleto que arremessa osso No lado A é pior do que no B Por quê? Não, não é só um coletável Eu tenho um esqueletão Moio de hitkill Cruiz Então, o personagem tá fazendo a mesma pose, né Da estátua do fundo Eu acho que a gente tem que ter alguma coisa aqui Quase certeza que tem alguma coisa que a gente precisa fazer nesse lugar Pra dar alguma coisa Ou só foi o coletável mesmo E é só uma... Uma decoração ali que... Que eu estou pensando demais É sério que a gente veio... Ah, é verdade A gente veio aqui e liberou esse daqui no lado A Agora a gente pode vir no lado B No lado B vai estar aberto essa parte Nossa Daqui é muito coisa de... De jogo que mexe com o tempo também E tem um monte de jogo que mexe com o tempo Porque tem isso de... De você mexer no passado e no futuro mexeu, obviamente, né Mano, não tem nenhum save aqui Eu precisava de um save urgente Mas tá muito longe Deixa eu olhar aqui pra esquerda primeiro E depois a gente sobe Ai É, boys Ai, você de novo Deixa eu trocar um negócio aqui, né Que eu esqueci de... Este é o tipo É este aqui A gente não tá dando Dando a impressão minha Meu Deus O que que tá acontecendo? Esse boy Tá muito errado Eu consigo atacar Ah, eu consigo atacar aqui, ó Nem consigo ficar pulando Só vai Mano, eu tô morrendo com um bicho que nem me ataca, véi Ele literalmente só fica voando Morreu Nossa senhora Eu ia falar quanto de vida esse bicho ainda tem Ele tá meia hora atacando ele Eita, caramba A gente abriu um portal ou coisa do tipo, parece Cipher's charm O que que isso faz? É o... É pra gente poder abrir o... Com o nome? Aquelas portas coloridas, talvez? Cipher charms Speed... Speed up the hate... Ah, recupera a quantidade de MP Restaurado Não vou usar, não Que isso? É um mímico isso? Ele me copia, olha Ah Ainda bem, né Isso que mímico faz Mas ele realmente me copia Que loucura Uma dica Opa Dica 5, né Eles dizem que Que tem um livro Com o poder de Invocar monstros O que isso significa? Anel raro O que que esse anel faz também? Meu Deus É muita coisa a gente tá pegando Aumenta a chance de aparecer itens, tá De dropar itens Legal Essa mecânica do mímico foi engraçado Apesar de ter sido Extremamente curto, né Eles poderiam ter explorado Um pouquinho mais, talvez Não sei Meu Deus Caramba Bom Nossa senhora Demoramos, hein Chave Floodgate Key É aqui que tem a chave? Relíquias, talvez? Equipamento? Onde que ficou a chave? Como é que eu vou saber se eu tenho chave já? Secretinfo Coletáveis Spellbook Enfim, a gente pegou uma chave, eu não sei onde que foi parar a chave Interrogação A gente precisa pegar level 50, né? Se a gente pegar level 50 vai demorar E vai demorar pra gente fazer o caminho de volta, na verdade Pro X-Stone Ah, agora a gente tem Pode liberar esse caminho aqui no No lado B, né? Abriamos um portal aqui Nossa Senhora Não sei porque que eu tô entrando agora, mas Eu vou entrar Talvez só pra ver como é que tá aqui Mas eu não tinha visto esse portal aqui antes Acho que ele devia tá bloqueado, né? Com certeza tava bloqueado Um boss Nossa, eu simplesmente saí entrando Nem salvei o jogo Ainda bem que a gente tem os replays, né? É mais Caramba Nossa, e o bicho é maior ainda Nossa, o bicho é muito maior 77 37 Ai Não pisa em mim Eu vou morrer, eu vou morrer Fala dele Nossa, foi Eu já tava desesperado Falando Como é que a gente tá matando a perna dele Como é que a gente vai matar o resto do corpo One vein One nail Conquista Ah, mais um negócio de vida E coração Ah, que legal Esse lado aqui a gente não tem nem como a gente passar A gente vai ter que pegar level 50 Falta 14 levels E comprar A bota de pulo lá Sei lá Vai demorar, hein? Pra gente fazer isso Mais um level Faltou um 13 Mano, é muito curioso isso Tipo, como é que o jogo te obriga a você pegar level Aí Pra poder Liberar o mercador Pra você ter que comprar um item do mercador Pra poder avançar o jogo Eu acho que é isso, pelo menos, né? Provavelmente é isso mesmo Mas ainda assim, sacanagem Ai, caramba Fluidgate Key Nossa, quem diria que a gente ia achar Que a gente usaria a chave aqui Uma imense Imense water Drainage away somewhere A gente drenou uma quantidade Grande de água De algum lugar Aonde? Acho que a gente não foi pra esquerda Com certeza é ali pra esquerda Mano do céu Eu tô pulando os lugares aqui Sem querer e indo certo Qual é a chance? Opa Ué Nossa, a gente pegou a carta número 1 Jesus Em algum lugar existe um mecanismo Para drenar a água das cavernas Eu já acabei de fazer isso daí já Tá Eu imagino que esse negócio Que a gente ativou Foi lá na esquerda Mas eu vou dar uma olhada Aqui na direita mais uma vez Por via de dúvidas, né? Vai que Apesar de aqui não ter água nenhuma, né? Ó Tem essa água aqui, mas Meu Deus Mais um boss É a morte Então é aqui que você esteve Retorne É Devolva a lead pra mim Eu não vou ler não Morro ler Vai chegar no final do jogo Eu vou ficar tipo O que aconteceu nesse jogo? Eu não entendi nada Eita caramba Não é que a gente vai enfrentar a morte mesmo? Mano, pior que O esquema de De batalha dela É igual em todos os jogos, né? Fica essa foicezinha aparecendo Eu não tenho uma da Eu não tenho uma da Nossa, não vai errar e feio Isso, fica aí Fica aí Um 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 de vida Quase morri com essa virada dele, mano Ele literalmente se virou E eu quase faleci Ai Um 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 O que é isso? É sério? Nossa, eu quase matei ele ainda sem morrer, realmente. Faltava bem pouco. Ah, óbvio que não era fácil. Aonde que eu posso andar? Nossa senhora, o alcance dele é muito grande. Olha, ele é muito aleatório. Foi. Você está atrasado, castelo. Irá logo começar a se juntar. Como assim? Como assim se juntar? Se juntar o quê? Com o lado A e B? Nossa senhora, estamos bem. Gryffin Wings. O que isso faz? Nem ensinou... Ahn... Pra cima ou pra baixo, mas pulo, você irá conseguir pular mais alto. Ok, nem precisa comprar o negócio lá então. Ahn... Nossa, muito alto. 의�uth... Muito bem. O que é isso? É uma década.